Salve cachorro e esse é o Belgas TV Pra quem não sabe, todo mundo sabe, mas se você não sabe ainda A gente faz live na Nono todo dia Então passa no primeiro link na descrição aqui Que é o nosso canal da Nono, segue lá Que o bagulho é louco lá, o bagulho é bem doidão, mano E vamos lá que a gente vai estralar a tampa de todo mundo E bota falando das metas, quando eu tô isso aí Quando eu achar os caras aí, eu já falo da concentrada Ah, então, a primeira meta do canal faz mais de dois anos, velho Dois anos, velho Que aí quando a gente chegasse em 300 mil inscritos Acho que era antes do final do ano, não era? Aham, sim Antes do final do ano, a gente ia platinar o cabelo Só que a gente platinou em um lugar que era mó bosta, mó porgo Daí pagou pra ter noção, a gente pagou 60 reais pra platinar o bagulho Que daí não tinha dinheiro ainda, né, Tom? A gente não ganhava nada Não, não tinha muita... Não, mas tipo, dava pra fazer em casa que era melhor Só que a nossa mãe ficou Não, faz o salão, faz o salão O bagulho ficou uma bosta, né, Matosso? E depois a gente tentou arrumar e ficou bom É, aí ficou melhorzinho aí, que Matosso vai até jogar no seu gameplay, ó Calma lá, vamos lá, vai Escoça o pente, tá? Calma lá que tô ouvindo o cara por aqui, tio Tô ouvindo o cara por aqui, vou lançar meu nome, ó Já vou pegar uma XM e M, né, tá ligado Cadê o mano, tio? Ô, parceirinho, ô, parceirinho Ó, tem cara lá pra trás, eu vou fazer minha boa, Tãozão Vai, Tãozão, de minha tem que ruxar o mestre logo, tio Ah, sim, sim, daquele jeito Porque a 06 tem que pegar esse mestre logo, meu Isso mesmo, tio Que já passou a época da 06 fazer a boa Isso mesmo A 06 não demora, não Isso mesmo É só isso mesmo? É, isso mesmo Ó, o maninho aqui, sobe o capa dele, Belga Eita, mano, ah, cê é louco Sem coroinha, sem nada, o bagulho fica cru, tal Tá sem gelo, tio O bagulho não é doidão, tio Eu já falei que não é do estilo ruxante, meu Não é do estilo dog pilantra, aqui, ó Olha como que eu faço o meu nome, então, ó Não é, vem aqui, ó Vai, bota a carinha, bota a carinha no pente Bota a carinha no pente, ó Só vem vindo aqui, rodeando o maninho, entendeu? Vou pegar, mentira, não vou pegar a tirolesa, não Já é arrasto demais, parça Nem pra ter uma granadinha pra gente tocar esse ratão Vai, ratão Já tá na hora de você sair dessa bosta aí, vai Pode vir, isso, isso Isso, vem na facadinha, aí já toma o capa No tampão, no tampão, no tampão do facadão Pronto, então, pronto Só que foi, ah, a gente tava falando das metas, né A verdade Tava falando das metas, tio Aí a gente lançou 400 mil depois Aí depois a gente falou, ah, vamos fazer 400 mil Aí no jogo Vai, tomzão Nossa, nossa, tô com a merrada Nossa, você já tinha... Calma, calma, calma Sobe o capa deles, ó Oh, mano, sem a coronha, você já tá desvendo tudo Ó o outro aqui É normal, né, Zika? Sem coronha Aqui vai, batuca bem Isso, matei esse pilantra, matei esse pilantra Mano, você é louco, se a coroninha tá fazendo falta, passa Eu tô sem jogo aqui no estilo de leve, tá ligado, então No estilo... Oxe, parceirinho Calma lá, vai, vamos ruxar Ô, parceirinho vazou já Que que é isso, mano? Que que é isso? Daqui, daqui, daqui Daqui, ó Ah, belga Belga Sem coronha, tá sofrido Nossa, tá sofrido Tá sofrido Vou pegar essa coronha e está na tua boca, meu Tá na minha boca, passa respeito aqui a 0,6 Já pego minha P40 também Lanço meu nome, eu Lanço meu nome Ah, então lanço o nome aí Aí que tá falando É verdade Que nos 400 mil Aí a gente lançou a meta Que chegasse até o final de 2017 Nós ia pintar o cabelo Nos 400 mil, é Nos 400 mil, exatamente Pra quem não sabe A gente jogava Clash Royale Antes do Free Fire É assim E lá uma torre do rei era vermelho E outra azul Aí um ia pintar vermelho E outro azul E aí nós pintamos um de vermelho Outro que eu pintei de azul Uma torre de vermelho E uma torre de rosa depois É porque eles montavam, ué Aí o bagulho ficou bem doidão Nós lançou, mano Nós gostava de pintar o cabelo então Na moral, velho Que é uma bosta Não, o platinado ficava show É, o platinado é show O azul até que o vermelho é ok, né É assim, de boa Aí depois a gente lançou O que a gente lançou? Aquele coloridão então Aquele coloridão A gente lançou de coloridão Lá com a tinta do Felipe Neto Que ele lá ficou uma bosta Uma completa bosta E depois ainda rapou, né Falando, não, chega de cabelinho Aí rapou Fora que a nossa avó Nossa mãe ficava falando Que eu ia ficar careca Se eu ficava sozinha naquilo Aí eu tenho cabelo ainda Então Tá despenteado? Tá despenteado Tá porque eu uso boné Porque aí eu uso boné Aí não dá pra ver que tá despenteado Tá saudável Mas tá suave, né Matheus? Tá suave Aí o que a gente fez depois? Aí a gente fez Rápos 800 mil Não, a gente fez um bagulho diferente Tomou banho de fúria do lenhador Ah tá O que mais a gente fez? A gente pulou de paraquedas Aí depois a gente ficou um tempo Sem fazer nada Aí nos 4 milhões Teve o cabelo 3 milhões Ah não, 3 milhões Não teve nada não Não, foi logo nos 4 milhões Teve o cabelo blindado Que esse aí a galera Curtiu demais, mano Esse aí O povo achou muito louco, né Matheus? É, faz o que? Faz uns meses já, né? É, foi no começo do ano Foi no começo do ano Fevereiro, eu acho Nós lançou o Blindadão Papum, mano Que tipo assim O Blindadão tinha acabado de lançar E não tinha muita gente Que lançava o Blindadão E nós foi lá no cara Lá no Ariel Barbeiro Que é o cara que lança o Blindadão Que muita gente já sabe agora Que muita gente já fez depois Mas a 06 meio que foi pioneira Em lançar o Blindadão Você não acha, Matheus? Foi no Free Fire Com o Mano, não Que tinha um monte de gente Que fazia vídeo no YouTube Ah, sei lá o que Cabelo blindado Só que não ia com o cara fazer Não ia E agora, né? Vai lançar o desafio Se a gente bater 6 milhões Não tem medo Quando bater 6 milhões Mas já se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Pega a conta do pai Da mãe Do irmão Do tio Inscreve tudo no canal Pra nós bater logo 6 milhões Que nós vai lançar o Blindadão Só que não é o Blindadão normal A gente vai platinar o cabelo Que o bagulho vai ficar brancão Aí depois a gente vai vir Vai lançar o blindado Calma lá, calma lá Que nem esse colete aí Blindado, Tãozão Vai lançar o blindado Com o bagulho platinado E ainda vai escrever Mostra, Tãozão, do lado Aqui do lado Aqui, que aqui fica na Aqui, deixa eu mostrar Esse lá E fica na 0 Vai escrever Free Fire Aqui, ó Escrever Free Fire E aqui pode pôr uma K47 É E aí vai pôr uma K47 E uma WM, Tãozão Aí que é bom, hein? Mano, o bagulho vai ser bem doidão Vai ser ninguém nunca viu Tá ligado, mano? Tá ligado? Que a 06 tinha uma sensação aqui Como que vai ficar o cabelo branco Só que blindado É, mano Vai ficar na moral, velho Vai ficar muito louco, velho Vai ficar muito louco Esse vai ser um corte de malandro Sério mesmo, Tãozão Esse vai ser um corte da 06, mano A gente achou muito bacana Que muita gente fez depois também, né, Matheus? É, é um estilo show É, muita gente no Free Fire também fez depois Só que a 06 vai lançar agora Um bagulho diferenciado Não vai ser só o blindadinho, né, Tão? Vai ser Eu quero lançar logo a K47 aqui do lado É, mano E o bagulho vai ser brancão Blindado Doidão mesmo Da cabeça, tipo Mas essa, mano Falta pouco inscrito Pra bater 6 milhões Falta o quê? Falta apenas 200 mil, não é? Falta cento e poucos, eu acho Cento e poucos mil já Vamos se inscrever logo aí Pra lançar a boa, mano Que eu tô louco pra lançar esse blindado, né, Tão? A gente vai até chamar o Ariel Barbeiro aqui no Instagram Pra lançar a boa, Tio Vai lançar a boa Sabe que ele vem aqui? Não sei A gente pode ver Ele vem aqui Vai que nós conseguimos marcar pro cara vir aqui, tá ligado? Pra lançar a boa Aí o bagulho vai ser doidão mesmo Eita, o carrinho aqui, ó Vai lançar a nossa boa aqui, Tio Que vai lançar o blindadão, né, Tão? Ah, eita Tem cara aqui também No celeirinho Já que o carrinho vai dar full aqui no Spice Fala aí, Tão Fala aí, Tão Não, é no celeirinho, Tio Mano, na moral O cara tá aí em cima E é muito ruim ruxar, mas eu vou ruxar Calma aí É uma arranqueada assim, ó, Tão? Aqui, aqui Calma aí Aqui, aqui, ó Capão 69 94 Ó, ela tá off, velho Não tá não, tá não Agora andou Ô, mano Quer lançar o gelinho, velho? Já tá meia daça, Tio Calma aí Aqui, ó Vai, já toma bala Já toma bala aí Já toma bala Essa aí Para no cantinho pra responder o cremoso no Zap Zap Pra responder o cremosinho Toma logo o capa Que a 0,6 não perdoa, mano A 0,6 não perdoa nada Já puxou o multitarefa lá Puxou o Zap Eita Toma no tiro, não brilho, vai Toma no tiro, não brilho, vai Espera aí, cremosinho Tô iludindo o cremoso aqui Tô iludindo o menino O que tá iludindo o menino? Tô iludindo o menino pra ganhar lanche no colégio Que bagulho é esse, Tãozão? Iludindo pra ganhar lanche em colégio, velho Pode pegar a fila pra mim no lanche Ué, nossa esgotinha Eita Calma, calma, calma Que eu vou lançar meu nome, ó Se liga Cara, aqui é batucata Como que nós vem? Como que nós vem? Vai, picha a cara dele Picha a cara dele Vou fazer aqui, picha a cara dele Vou tacar aqui, ó Quer ver, ó Ó, ó, ó Eita, quase que foi Ó, ó, ó Ah, moleque Já vai pra dentro Já segou o menino E vai pra cima Até chegar lá em cima Na verdade já Já dessegou Já dessegou Mano, o ruim desse flash Não sabe quando segou, não Aí tem vez que o cara Tá tontão Você não sobe Aí tem vez que o cara Não tá tontão Você acha que tá tontão E não mata E não mata, né, mano Na moral, eu não vou por cima, não Eu vou ludibriar ele, então Eu vou fazer a jogada de malandro Ah, só quicando Dá uma quicada, entendeu Dá uma quicada Aí vem aqui, por aqui Ele não tá por aqui Vamos ver se ele tá aqui Não, não tá aqui também Tá lá no último, então Tá lá no chique do último Pode vir Tá aqui não Caraca Ó, chipilantra Caraca Cadê ele, mano? Chilu de brilho Ó, mano Será que ele fugiu já da casa? Não, cai Caraca, tio Esse cara quer pagar de pilantra, então Não deixa barato, Zica Na moral, eu não vou deixar barato pra ele, não Não deixa barato, Zica Marca é teu território Já, mano Já o IPTU tá Mano, eu vou cancelar o CPF dele, tio O IPTU já tá no meu nome nessa casa aqui A residência é minha Agora é só cancelar o CPF, tio Só cancelar o CPF Que cancelar o CPF, velho Nossa, ele sumiu Vai tacada, vai tacada Tacada na cabeça Já foi uma, já foi uma Calma, calma Não, não, deixa ele ser violento, tio Pronto, meu Aqui Nós cancelamos o CPF dele na tacada violenta Ó, eu vou pegar esse carrinho aqui Só pra dar um jetzinho, ó Tá vendo que na Factory tá um dropinho? Tá vendo? Ah, chamando Eita, mano Tá em cima da Factory? Ah, não acredito, palaceiro Calma, calma Que eu vou fazer meu nome Eita, bateu o bagulho, louco Ah, tá em cima Tá em cima, tá em cima Pilantrinha Ih, já pegou, já pegou, parça Já pegou Calma lá, calma lá Que eu vou fazer Ó, tem cara aqui perto da árvore também Calma Calma que eu vou fazer meu nome Tá bom, Tãozão Faz seu nome, então Ali, ó Tá em cima Aqui, ó Vai, Batuca Aqui é o capa dele Já era, já era Esse aqui já foi Esse aqui já foi Tem mais um maninho ali Tem mais um maninho ali, ó Vou pegar negativa, então Ó, mano Na moral, ele vai ter que me matar no capa Então eu vou atropelar ele, mano Aqui não desacelera É um freio, ó É um freio Ah, já fiz minha boa, né, Tão? Não, cara Não tinha gelo nada Eu sou um doidão Eu sou um doidão Mano Ele tinha gelo Que gado Desesperou, Tão Achou que ia conseguir pegar meu capa Não conseguiu, tá ligado? Que gado Aqui é o bonde Aqui é o bonde do sem freio, Tão Aqui é o bonde do sem freio de mão Ó, tem cara aqui em cima, Tãozão Tem cara aqui em cima, Tãozão Eu achei Então eu vou fazer meu nome aqui, ó Só vou tacar aqui, ó Granadinha Granadinha Vai Isso, desce Ó o cachorro do mangue Vou puxar teu capa Oxi Desesperou no gelo, Tão Desesperou no gelo esse cachorro Aqui, ó Aí, Guilherme Vai pro outro lado Vai pro outro lado Tão pilantrinha Vamos tacar flecha, então Também pra cegar, vai Vai cegar tudo Vai cegar tudo Vai, isso Aqui, ó Calma, calma Só o capa Oxi, tá pegando gelo Nossa, pegou meia-meia do capa Meia-meia do capa Agora acabou os bondeos pra atacar, velho Ô, na moral Esse cara ia tomar, Tãozão Esse cara ia tomar Mataram o indiscar já Ah, não A gente tacou o gelo Posso defender da granada E aí, outro cara veio e matou por trás Eita Tomei um tiro na panela Você é louco, Tio Não deixa barato, Tão Vou subir, mas acho que foi lá de trás Eita, o cara pichou já, Tão Já marcou a residência dele aqui Oxi, tá no nome dele? Já tá no... Eita, manda aqui, manda aqui Nossa, velho Tio, os caras tá blindadão ainda Os caras tá blindadão Aqui no final de partida O bagulho é louco, né, Tão? Já tá no nome dele a escritura? Já tá no nome dele isso aqui, mano Já tá no... Tem que cancelar o CPF Porque a herança ficou pra mim, entendeu? Ah, por que a herança ficou pra você? Não sei, vai Eita, o cara aqui Ah, que ataque a granadinha Aqui, ó Vai, toma a capa só, seu gadão Toma a capa só, seu gadão Tá louco? Eita, calma lá, calma lá Me deram o tiro, passa, me deram o tiro Ah, só no nome dele Ah, tá no nome dele Os caras tudo o Homem-Aranha Nossa, nossa Vou garantir, vou garantir Vai que o cara tá em cima, né, faz a boa Ô, por que os caras estão subindo em cima de casa? É do Homem-Aranha Alguém morreu de WM? Alguém morreu de WM Alguém morreu de WM Falta só dois Vamos ver, seu bagulho é louco Vamos ver Ih, não sei se é ele não, mano Não sei se foi a boa aqui Ah, não, ó Tá vendo o lootzinho ali? Ah, se pá é ele É, mataram ele mesmo Foi ele, então Foi ele, o morto Tem mais dois aqui, nós vamos fazer nosso nome Eita Tem cara aqui, tem cara aqui Tem cara aqui Ali, ó Calma que eu faço meu nome Vem por aqui, vem por aqui, pilantrinha Cadê ele, mano? Ué, ele deve tá ali atrás, então Não sabe? Cachorro do Mangue Vem o cachorro do Mangue Vem com nós, mano Vem com nós Tô com 11 gelo Só capinha Só capinha Deitou Deitou, então Deitou É só mais um É só mais um pra lançar mais uma vez Ali é o último banheiro Ah, nem conhece Ih, famoso conhece, né, então Vou trolar, mano Tô com 11 gelo aqui Vou ficar gastando gelo Vou ficar torrando a paciência dele Calma lá, calma lá Já tá aqui, tranquilão O cara tá pra lá agora Aqui, ó Tá aqui, ó Tá de 12 já Já sei que tá de 12 Ah, tá de 12 Levanta essa famosa trollzinha aqui, ó Vem vindo pra cá, tá ligado, ó Calma, calma, calma Cara também conhece, hein O cara conhece, mas ainda conhece mais Ó, vou tacar uma granadinha aqui Só pra assustar Eita, calma Taca o gelinho já Tomei uma batucada O cara já tá achando que tava na vantagem Então, ó Vem afastando aqui, ó Já subiu um capão, ó Já dá uma descarregada de pente, então Que o bagulho vai ser doidão Assim vai começar a fechar, então Quero prender ele O que você acha? Vai, prende ele Mas ele tá do lado dele, assim Calma lá que eu vou dar uma trollzinha aqui Vou fazer uma Aqui, ó Vou fazer minha boa aqui pra cá Faz a boa Faz a preza Vem com nós, parceirinho Vem com nós Você vai forrar sua paciência Eita, tem que cuidar com a mina Então, soltou uma mina ali Calma, então Calma Eu soltei porque ele vai passar ali Quer ver? Vai passar ali Isso aí não, hein Quer ver? Ele vai passar ali Não vai passar nada O cara já tá fechando Já tá fechando Calma lá, vai Descarrega o pente, vai Descarrega o pente Chega, chega de graça Chega de graça Dá 10 kills aqui No bagulho doido Vamos ver quantos pontos nós ganhou Então Quantos pontos nós ganhou, vai Eu acho que ganhou 28 28? Não, 28 é pouco É 45 Não, 45 não É 46 Não é o primeiro do dia Então vamos ver Ah, então é 44 44? Vamos mandar 44? Ah, deixa eu ver Vamos ver Epa, com quarentinha